Eu já cheguei. E mando agora um beijinho para você. Manda um beijinho bem gostosinho. Para você, para você, meu amiguinho. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos vocês bem, com saúde, preparados e animados para começar a nossa aula de hoje. De matemática e ciências da natureza. Antes de falar o assunto que a gente vai revisar hoje, tá? Eu vou pedir para você organizar o seu espaço. A prova vai estar sempre pedindo isso, reforçando, para você criar o hábito, a rotina. Sem mais, tá bom? Já deixa aí no seu espaço, na sua mesa, no seu caderno, tá? O seu lápis e deixa aí pertinho de você também uma garrafinha com água, um copo cheio de água para você não sentir sede. Hoje, a gente vai retomar um assunto que a gente já viu nas nossas aulas anteriores e vai apresentar um elemento novo. Uma novidade. Vou mostrar aqui a apresentação. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o calendário indígena. Ah, Pró, mas calendário de novo? A gente já vê esse assunto. Não. A gente vai relembrar o que é um calendário, qual é a função desse calendário, como é que ele está estruturado. E vai ver os tipos de calendário, especificamente o calendário indígena. Como é que os indígenas organizam o tempo dele. É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Tá bom? Vamos lá? Você sabe como o tempo é organizado? Você sabe para que serve um calendário? O tempo pode ser organizado de diferentes formas. Seja pelo um dia, a gente pode organizar em manhã, tarde, noite. A gente pode organizar as estações do ano, verão, inverno, primavera. A gente pode organizar utilizando também o calendário, né? Que é a principal maneira de a gente organizar o tempo. Separando em meses do ano, em dias da semana. Mostrando para a gente quais são as datas comemorativas. Quais são as datas em que vai ter um feriado. Onde a gente pode encontrar ali no calendário, qual é a data do nosso aniversário. Onde a gente pode encontrar ali no calendário, qual vai ser o dia que vai ter um final de semana, né? Qual vai ser o dia do próximo final de semana. Todas essas coisas a gente consegue conhecer, consegue identificar no calendário. O calendário, ele mostra os meses do ano, que são 12, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Agora eu vou mostrar os nomes dos meses do ano. Vamos lá? O primeiro mês do ano é o janeiro. Olha como a gente escreve janeiro. Ó. Já. Nei. Ró. Depois em fevereiro. Preste atenção na escrita. Depois em março. E por acaso, é o mês do meu aniversário. Quando eu falar qual o mês que é o mês do seu aniversário, aí você pode pedir para sua mãe depois te mostrar aí no calendário. Tá bom? Depois em um mês de abril. E por acaso, é esse mês que a gente está agora. Depois em um mês de maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Que é o último mês do ano. Então, a gente já identificou aqui que o primeiro mês do ano é o janeiro. O último mês do ano é dezembro. E um ano tem quantos meses? Vamos contar aqui para não esquecer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze meses, um ano tem. E cada mês está organizado ali por semanas. Um mês geralmente tem quatro a cinco semanas. E cada semana tem um dia. Vamos ver agora o nome desses dias. E compõem a semana. Primeiro dia da semana é o domingo. Olha como a gente escreve domingo. Domingo. Depois vem a segunda-feira. A terça-feira. A quarta-feira. A quinta-feira. A sexta-feira. E o sábado. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. E o último dia da semana é o sábado. Vamos contar aqui para a gente ver quantos dias tem uma semana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dias tem uma semana. Agora, eu estou mostrando aqui para vocês como é uma visão geral de um calendário. Logo, a gente identifica o ano que está se referindo àquele calendário. Esse ano que nós estamos é o ano de 2021. E a gente identifica logo no início, lá na parte de cima do calendário, a gente vê qual é o ano. Então, ó, 2021. Depois a gente vai observar que está separado em quadradinhos os meses do ano. Onde a gente identifica no início o nome daquele mês. Vamos observar também que está separado o dia, os dias da semana. E vem mostrando cada semana com seus dias separadinhos. O primeiro dia do mês é representado pelo número 1. E o último dia, geralmente, é representado pelo número 30 ou 31. Porque os meses podem ter essa variação. Ou ter 30 dias ou ter 31 dias. Mas será que todos os lugares, todos os povos, organizam o seu tempo dessa forma que a gente está vendo aqui? Será que os indígenas, aqueles povos que foram os primeiros a habitarem o Brasil, será que naquela época eles também organizavam um tempo assim? Com este calendário, com esse modelo de calendário? Vamos descobrir. Esse é um tipo de calendário indígena. É o calendário indígena do povo Xingu. E foi criado pelos professores daquelas comunidades. Observem que ele é diferente do calendário que a gente costuma usar. É diferente desse calendário que eu mostrei para vocês. Que tem aí na casa de vocês. Sabe por quê? Eles organizam o calendário, os meses do ano, conforme a agricultura, o tempo de plantação, de colheita, também com as estações do ano, com os fenômenos naturais. É assim que eles organizam o tempo. Não é separadinho por dia, por semana, como a gente usa no nosso calendário. Observem aqui, que tem os meses como a gente tem. Janeiro, fevereiro, março, abril. Mas em cada mês tem um desenho. Vamos ver aqui. Esse aqui, o mês de janeiro, observem que tem um desenho do milho. Então, está representando que em janeiro é tempo de colher milho. Olha, em fevereiro, a gente já vê aqui pescaria, né? A gente vê o peixe, um rio. Em março, a gente já vê que é o tempo do abacaxi e assim por diante. Mas eu não vou falar tudo que tem nesse calendário, não. O que significa cada mês, não. Vou deixar para vocês descobrirem. Sabe por quê? Agora a gente tem uma atividade, que é uma atividade para você fazer uma pesquisa aí na sua casa. Vou deixar você curioso para saber, vou mostrar aqui de novo, para saber o que significa cada triângulozinho desse. Você vai ter que fazer uma pesquisa para descobrir isso. Então, você vai pedir aí ajuda da sua mãe, do seu pai, da pessoa que é responsável por você, que está aí junto com você acompanhando as atividades. Então, vocês vão pesquisar como é que os índios contavam os dias, as semanas, como é que eles organizavam o tempo deles. Para fazer isso, você pode usar livros, revistas ou até a internet mesmo, tá bom? Depois que você fazer essa pesquisa, você pode gravar um vídeo contando como é, o que foi que você descobriu, como é que os índios organizam o tempo. E você pode também fazer um desenho representando isso, tá? Depois que você fizer o vídeo ou o desenho, você pode encaminhar para a professora da sua escola. Ela vai ficar muito feliz em saber que você está acompanhando as atividades, está conseguindo fazer. Tem também uma outra atividade para você saber, para você fazer. Agora que você já fez a pesquisa, já sabe como é que os índios organizavam o tempo, você pode conhecer mais sobre esse assunto visitando esse site aqui, no YouTube, onde você vai ver um vídeo sobre o dia do índio. E aí você vai aprender mais sobre a cultura dos indígenas, tá bom? Agora, eu vou tirar aqui a apresentação, para a gente recapitular, relembrar tudo que a gente viu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente relembrou os assuntos relacionados ao calendário, a organização do tempo. A gente viu que o calendário serve para organizar o nosso tempo, para que a gente possa se planejar. E ele organiza o tempo em meses do ano. São 12, né? A gente viu lá o nome de cada mês. Viu que os meses também estão organizados em semanas. E que cada semana tem sete dias. A gente viu também o nome de cada dia da semana. E vimos também um outro tipo de calendário, que é o calendário indígena. A gente viu que os indígenas organizam o tempo deles de uma maneira diferente da nossa, né? Eles só organizam o tempo baseado na agricultura, nos elementos naturais. E eu deixei uma tarefinha para vocês fazerem. Agora, criançada, a gente vai chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e gostado. Até o nosso próximo encontro. Beijos. Tchau, tchau.